Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Começando então nossa quarta sessão virtual sobre as fontes de informação referenciais, as fontes de informação da BVS. Nós já tivemos então três apresentações anteriores, uma para fazer uma geral, digamos assim, do que é uma fonte de informação e tivemos duas sessões dedicadas à metodologia LILA. E no dia de hoje nós vamos ter a apresentação de duas fontes de informação que vocês, acredito, a maioria já conhece, mas se não conhecem, são a metodologia LIS e DREV. Eu só estou projetando aqui rapidamente o link da nossa capacitação para que vocês possam ver também as próximas atividades que nós vamos ter, mas no dia de hoje, então, LIS e DREV. LIS para recursos de internet, sites, redes sociais, bancos de imagens. E o diretório de eventos, DREV, não tem muita dúvida, para registro dos eventos científicos e técnicos que ocorrem dentro da nossa rede e também das nossas instituições parceiras e que são de interesse para os nossos usuários. Essa capacitação, ela também pode oferecer a vocês, além do conteúdo, um certificado de participação, tá bom? Para isso, a necessidade de, depois de participar de todas essas atividades, as sessões virtuais, enviar 30 registros que vocês queiram, vocês podem escolher 30 registros bibliográficos ou então 30 registros de LIS ou ainda também mesclar algum tipo de documento necessário. E, como vocês veem aqui, nesta página da capacitação, nós temos já a documentação das sessões anteriores. Então, a primeira sessão foi como nascem as fontes de informação, a segunda foi sobre a descrição, o tratamento temático, descrição e a indexação de erradas, retratações, e a terceira sessão foi sobre a documentação referente a livros, documentos não convencionais e tese e dissertações. E na de hoje, então, veremos a Lise Direve. A grande facilitadora, apresentadora, né, da nossa sessão de hoje é a Lise Silva, creio que muitos de vocês já conhecem, a bibliotecária aqui da Bireme, que atua junto com vocês, conosco, né, e que dá suporte metodológico, técnico para vocês a qualquer momento, sempre que vocês mandam um e-mail, é a primeira pessoa a responder para vocês e apoiá-los, né. Então, Lise, está com você. Muito obrigada. Ok, bom dia, pessoal. Estou suando aqui, só de pensar em apresentar. Mas está excelente, pode ficar tranquila. Vou compartilhar aqui a tela. Lise é uma bibliotecária muito dedicada e tem um carinho muito grande por todos vocês. Acredito que vocês sentem isso quando conversam com ela, todo o apoio que ela dá a todos vocês, né. Então, vamos lá, Lise. Eu vou fechar a minha câmera para facilitar para a Lise, tá? Tá, eu deixei a minha fechada para melhorar a conexão também, porque como minha conexão é ruim aqui, aí eu deixei a câmera fechada. Tá. Tá bom? Ah, então aqui, bom dia a todos, né. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a metodologia Lise, né, localizador de informação em saúde. Lá no sistema FADMIN, ele aparece como recursos de internet. E vamos falar também sobre a metodologia Direve, que é o diretório de eventos. Então, aqui, os objetivos a serem alcançados é conhecer e aplicar os critérios de seleção de acordo com a metodologia Lise e Direve. A programação, conceitos gerais, análise do recurso, é um pouco sobre fake news, é o que incluir no Lise e no Direve, perfil de usuário, definição do campo de dados, criação de recursos de internet e a criação de eventos. Então, o Lise, ele é uma fonte de informação da BVS, cuja metodologia possibilita a publicação de um catálogo de recursos de informação em saúde disponíveis na internet e que apresenta a descrição do conteúdo e o link para esses recursos. Aqui, ele é o portal do Lise, né? Aqui eu incluí a figura do portal. Então, o Lise, ele complementa a literatura científica e técnica. Ele tem um público especializado, atende o público especializado, mas também ele atende o público geral, como pacientes, familiares e estudantes. Então, conteúdos com critérios Lise de qualidade. Aqui no portal do Lise, aqui do ladinho aparecem as campanhas da Parro, temas de saúde, aqui a caixinha para busca, para pesquisa. Aqui, quando falamos sobre novos temas, né, como Covid, Covid começou o ano passado a pandemia, então nós não tínhamos muita publicação na área, né? Então, toda a produção que havia era disponibilizada em sites web. Então, a fonte mais consultada o ano passado foi o Lise, né? Que é uma publicação mais rápida, né? Então, aqui essa parte... Ah, não mudou para vocês. Espera aí. Deixa eu ver se muda aqui. Aqui. Essa parte aqui em azul, né? Foi tudo que foi pesquisado no Lise. Essa parte aqui, cor de laranja, foram as pesquisas na Lilex, que não havia, assim, muita documentação mesmo. Não sei se a Sueli quer explicar melhor um pouco esse gráfico. Não? Então, vou adiante. Então, o objetivo da fonte, né, é contribuir para uma visibilidade e acesso aos recursos, né, com conteúdos complementares, atualizados e ainda não publicados nos canais formais de comunicação científica. Selecionar conteúdos científicos e técnicos em saúde nos sites da internet, segundo critérios de qualidade, incentivar a discussão sobre a qualidade das fontes de informação em saúde disponíveis na internet e permitir a busca integrada dos registros do Lise com todas as fontes de informação por meio do portal de busca regional da BVS e minimizar os níveis de imprecisão na recuperação de recursos da internet. Então, como selecionar um recurso de internet, né? Fazer a leitura do conteúdo, navegar no portal, analisar cuidadosamente a fonte de informação, verificar a página inicial, conteúdo das páginas, navegar nas páginas internas do site, verificar onde está aquele sobre a instituição, dar uma olhada ali, verificar contato, verificar a respeitabilidade e credibilidade da fonte, certificando-se que é uma fonte confiável, verificar os metadados que descrevam o seu conteúdo no código fonte, analisar a URL do site de acessibilidade, digitar o título da notícia em buscador Google ou em outro buscador, destrinchar mesmo os fatos da notícia e tentar checá-los individualmente para se certificar. Então, assim, continuando a análise, né? Rede social, portal ou blog, verificar quem escreveu a página, se é uma autoridade qualificada, na internet há informação sobre a pessoa ou a instituição responsável por este recurso, há informação de contato, endereço, telefone, a informação atual, está datado esse documento, tem uma data, né? É uma página com fins lucrativos? Se é uma página com fins lucrativos, já não entra na LIS, né? No LIS. Aqui, alguns selos de acreditação, né? Essa tela eu copiei ontem da Sueli, né? Da apresentação de ontem da Sueli, então, alguns selos são da Espanha, né? Selo de acreditação é um método de avaliação e certificação que sinaliza que a página possui uma navegação segura, mas ainda assim temos que tomar cuidado, porque eles também conseguem copiar o selo e falsificar a página, né? Então, a gente tem que pesquisar bastante, escarafunchar mesmo, para ver se a informação é real. Aqui, sites web, suas funcionalidades de acessibilidade, são esses campinhos que aparecem aqui em cima, né? Aqui, o autocontraste, aqui é só uma funcionalidade a mais, para a gente, na hora de pesquisar a segurança do site. Aqui, sobre fake news, né? O Infla disponibilizou esses cartazinhos aqui como identificar notícias falsas, então, considere a fonte, né? Clique fora da história para investigar, leia, mas, verifique o autor, fontes de apoio, verificar a data, verificar se isso é uma piada, se é um preconceito, avalie seus valores próprios e crenças, isso pode afetar seu julgamento, consulte especialistas e site de verificação gratuito, né? Aqui, combatendo a fake news, esse daqui é o site do Ministério da Saúde, ele tem um repositório com várias notícias, né, sobre o COVID, várias notícias falsas sobre COVID e outras doenças, mas, do ano passado para cá, é muita, muita coisa sobre COVID, né? Então, que tipo de documento incluir no LIS? Aqui, uma notícia sobre a, sobre o COVAX, né, sobre a vacina, o site da OPAS, aqui ele tem os tópicos que a gente deve verificar, o da OPAS nós já conhecemos, né? Então, a Fiocruz, o site da Fiocruz, o portal aqui, web, a página web, a página do Ministério da Saúde, o Twitter do Ministério da Saúde, poderia ser o Facebook, pode ser o blog, documentos, PDF, artigos de revista, testes, dissertações, não entram no LIS, não são aqui, são registros bibliográficos, tá? Então, aqui o blog, esse aqui é o blog, esse aqui é o blog da RFENF, né? Ele, ele é, ele parece, é um portal de revista, né, porque ele vem aqui, revistas de enfermagem, mas ele não é, propriamente, artigos, ele trata-se de uma análise crítica sobre os artigos publicados, sobre determinados temas de interesse da comunidade científica. Então, assim, os autores analisam todos os temas, né, dentro desse blog, então, não são os artigos que são publicados aqui, então, por isso, ele pode entrar no LIS. Quando for a revista, os artigos, não pode. Controle de autoridade, controle de autoridade, eu falei um pouco mais na apresentação passada, mas eu deixei aqui só a informação para vocês terem o caminho de onde pesquisar, né? Então, aqui o site da Biblioteca Nacional, consulte aqui o catálogo. Deixei um exemplo aqui do IPEA, porque o IPEA tem vários, departamentos aqui de documentação, tem institutos, então, para verificar o nome padronizado, incluir sempre o mesmo nome e não abreviar, porque isso também dificulta no momento de recuperar o documento. Perfil de uso do sistema, no FI Admin, LIS e DREV, o perfil de uso sempre vai ser editor, né? Então, todos os usuários são criados como editores, o que permite fazer correção e marcar a área temática. Então, se você vai incluir um registro e viu que esse registro já existe no LIS, né? Você pode ir lá e só marcar a sua área temática e gravar. não tem a necessidade de criar um outro recurso. A mesma coisa é em um evento de saúde. Você quer publicar um evento e quando você entra lá no diretório, percebe que o evento já aparece, você pode ir lá e marcar sua área temática para que ele apareça para você também, tá? Se ver que que falta alguma informação também, você consegue ir lá e complementar com as informações que estão faltando e gravar novamente, tá? O conteúdo desse campo já foi definido previamente com esses quatro tipos de status. Então, status pendente, quando você entra para criar um registro, automaticamente, ele estará pendente, ao final da criação do registro, você precisa alterar o status para admitido, se esquecer de alterar o status para admitido, ele não vai aparecer no portal de pesquisa. Recusado, quando esse registro não se enquadra nos critérios de seleção, vídeos, documentos em PDF, como eu falei, artigos de revista, teses e dissertações, então, eles serão recusados para o LIS, tá? Pode ser incluído em registro bibliográfico, vídeos, será incluído em multimídia. Apagado, quando o registro está duplicado ou quando a URL não está mais funcionando. quando a URL não está funcionando, não está funcionando, nós tentamos recuperar esse documento, porque pode ser que tenha mudado a URL, aí nós atualizamos, agora, se não recuperar o documento, aí realmente a gente muda o status para apagado. Todos nós conseguimos fazer isso, todos vocês também, não só nós da Bireme, tá? Qualquer usuário. Então, aqui, qual é a responsabilidade, qual a responsabilidade de cada um na desordem da qual você se queixa, né? Às vezes, nós nos queixamos que tem muito registro errado ou inconsistência na Lilex, mas é uma responsabilidade de todos nós, né? não só Bireme, nossa, e de cada um que está incluindo o registro dentro da base de dados e das fontes de informação BVS. Então, aqui, vamos acessar o sistema FADMIN e aqui, com seu login e senha, aqui, essa tela de entrada do sistema, acho que a maioria já conhece, não sei se tem alguém novo aí, né? Mas aqui, a fonte de informação, você seleciona a fonte a qual você vai fazer o registro, se você tem registro bibliográfico, list, direv, multimídia, tem que selecionar aqui, aqui, meu usuário e meu código de centro cooperante sempre vai aparecer aqui no cantinho, aqui as fontes, ai, aqui as ações recentes, né? Capacitação para a rede em andamento também, vocês podem dar uma olhada sempre aqui que vai aparecer, né? Alguns procedimentos de segurança, sempre na primeira página do sistema. Não mudou? Deixa eu ver aqui. aqui nós vamos criar um registro de um recurso de internet, então, aqui na fonte de informação, escolhemos recurso. Então, vocês veem que aqui para mim aparece tudo isso, porque meu usuário é diferente do de vocês, né? Então, geralmente para vocês vai aparecer aqui, geralmente esses quatro aqui, que esse daqui é interno, tá? Então, selecionamos recurso de internet, eu separei esse exemplo aqui da campanha mundial sem tabaco, né? Que foi do dia 31 de maio, é um documento novo, que eu vi que não estava ainda no sistema, então, eu separei ele para usarmos de exemplo. É um documento da OPAS, né? Então, é um documento de campanha, nesse caso aqui ele até pegou um pedacinho do vídeo, né? Então, nós vamos incluir aqui esse documento no LIS. No caso, se alguém quisesse destacar o vídeo e publicar esse vídeo, seria no multimídia, tá? e não no LIS ou vídeo. Então, aqui vamos criar o documento, a primeira coisa é verificar se ele já existe no sistema. Então, aqui você vai em todos os recursos, digita o título na caixa de busca e verifica se esse documento já existe. não existe, não apareceu nada, clique em novo recurso para criar o documento. Aqui na aba metadados, então, como eu falei anteriormente, automaticamente aqui aparece com status pendente, aqui no caso do LIS, mesmo após publicar, você pode voltar no registro quando quiser e fazer correções ou alteração, tá? Aqui o título do recurso, esse recurso é registrado segundo as regras, seguindo as regras ortográficas do idioma correspondente, esse caso, nosso documento ali, nosso recurso, ele tem nos três idiomas, português, inglês e espanhol. Então, nós vamos incluir aqui o título nos três idiomas, separado por espaço, barra, aqui faltou um espaço, né? Então, espaço, barra e espaço novamente, e aí você inclui o outro idioma, tá? Então, a gente põe os três idiomas aqui. Aqui tem uma orientaçãozinha de como incluir o título, tá? Aqui o link do recurso, o link nos três idiomas, português, espanhol e inglês. Então, assim, nós não criamos um documento para cada idioma, é um único documento nos três idiomas, tá? Originador. Aqui também tem uma orientação, tá? Então, o originador, como o documento, nós temos o documento nos três idiomas, originador também, vamos incluir nos três idiomas, né? Que é a Organização Pan-Americana da Saúde, né? Local Geográfico do Originador. Nós temos o documento nos três idiomas, mas quem, mas o originador do documento foi a OPS nos Estados Unidos, tá? Eles que originou esse documento nos três idiomas. Autor. O autor não precisa, porque o autor é o mesmo que o originador, então nós não preenchemos, só seria preenchido esse campo se ele fosse diferente do originador. Aqui o idioma, inglês, espanhol e português. Selecionamos os três, aqui, aqui não consegui copiar a telinha com os três, mas está selecionado. Tipo de fonte, site, web, institucional. Aqui um pequeno resumo, é sempre incluir, é bom sempre incluir um breve resumo informativo que traga informação suficiente para permitir que o usuário determine sua relevância para uma consulta total desse recurso, né? Tem que sentir uma curiosidade em ver o que realmente tem dentro desse documento, né? Então, aqui na aba metadados nós terminamos, aí você pode gravar, né? Para voltar depois, ou você já vem para a próxima aba que é a indexação. Geralmente, eu recomendo gravar e depois continuar fazendo, é que eu acho que não consegue, tem que pôr algum termo, não, tem que ir aqui para a aba indexação, tá? Então, terminou a aba metadados, vamos para a aba indexação. aqui, para a aba indexação, eu deixei essa orientaçãozinha aqui, que nós temos várias capacitações sobre indexação, tá? Se alguém não participa das nossas capacitações ou não está sabendo, então, aqui tem o link da página de indexação, tá? Então, aqui a aba indexação, indexamos o assunto do recurso, então, é prevenção, né, do, prevenção não, é a campanha, né, do tabaco, então, prevenção do hábitos de fumar, abandono do uso de tabaco, para incluir um descritor, você clica aqui na lupinha, não é dentro da caixa, é diferente aqui, clica na lupa. Sempre que incluir um descritor, você tem que mudar aqui para admitido, se esse descritor não corresponde, você percebeu que tem um mais específico, você pode vir aqui e apagar, tá? Então, você pode apagar para incluir mais descritores, aqui embaixo tem uma caixinha adicionar mais descritores, tá? Ele abre a caixinha do DEX e você vai incluindo os descritores aqui. aqui, palavra-chave, a palavra-chave aqui no LIS, você vai usar quando não for possível estabelecer um descritor de assunto, né, para representar a temática do documento, aí você pode incluir aqui na palavra-chave. Também, a orientação é a mesma, veja que sempre eles estão com o status pendente, já vem assim automaticamente. Então, se incluir uma palavra-chave aqui, você precisa mudar aqui para admitido. Caso esqueça de mudar para admitido, quando você for gravar o registro, ele aparece com algum errinho em vermelho, tá? Para adicionar mais palavras-chave, clique aqui em palavras-chave. Área temática, a área temática tem uma área lá criada com COVID-19 como o recurso, né, ele está falando das complicações, né, que, não, ele fala que pessoas que fumam, que os fumantes têm mais riscos, né, de ter COVID e quando tem COVID, então, eles têm mais riscos de vida, então, tem que dar uma olhada lá no documento, né, e ele está relacionado aqui, então, com COVID, então, por isso, eu coloquei área temática COVID e como é um documento da organização pan-americana, então, área temática organização. Aqui, caso alguém tenha interesse que esse documento apareça na sua área temática, aí seria só entrar lá no FI Admin, você clica no ID, aí você vem aqui em área temática, adicionar a área temática, e você vem aqui e adiciona a sua área temática, também, você tem que vir aqui e admitir, porque vai aparecer pendente e gravar novamente, tá, para aparecer na sua área temática. aqui o registro após criado, então, aqui ele gerou, né, o número do identificador, para fazer qualquer correção no registro, você tem que clicar aqui no número, aqui, ó, eu gravei, ele ficou com status como admitido, ou como pendente, status pendente não aparece na pesquisa, então, você tem que alterar para admitido, para esse documento aparecer na pesquisa. Aí, eu fiz a pesquisa, né, no portal do LIS, aí ele já me apareceu aqui, ó, então, ver mais detalhes, você clica aqui, ele mostra, vai abrir o link, né, vai mostrar os links, aqui são os, os descritores, né, e tem outros documentos, aqui os descritores que nós incluímos lá, idiomas inglês, espanhol e português, tá, aqui o resuminho do que é o documento, e aqui a caixa de pesquisa. Aqui só uma dica de registros duplicados, né, então, se você vê aí no sistema um registro que é duplicado, você pode complementar as informações que estão faltando, caso seja necessário, geralmente, vai ficar o registro mais antigo, né, e você pode alterar para recusado, viu que o registro está duplicado, tem certeza, você pode alterar para recusado, aqui na caixinha de status e gravar. Área temática, como eu já falei também, você vê aqui em todos os recursos, aí se tem interesse em marcar este recurso na sua área temática, clique aqui no ID, aí ele vai, você vem em área temática, e só marcar aqui a área temática, tá, aqui eu copiei a caixinha da área temática, que tem todas essas bases aqui, e você pode escolher qual é a sua, né, a que você quer marcar. Lá no final da página, ele tem aqui, ele mostra quem foi que criou o registro, BR1.1, Lá e Silva, ele mostra o dia, né, que eu criei, o horário, última atualização, se alguém vier nesse meu registro e marcar a sua área temática, ele vai mostrar aqui para mim. Qualquer alteração que for feito aqui dentro desse sistema, aí ele mostra quem mexeu no registro, mostra o código do centro, mostra o usuário, ok? Então, dá para a gente ter esse controle. E aqui, na sequência, veremos o diretório de eventos. Então, o eventos também é uma fonte de informação da BVS voltada para os registros e divulgação de eventos nacionais e internacionais da área da saúde. Então, assim, antes de incluir um evento, tem que também fazer análise, né, para incluir esse evento no sistema. Ele tem um título, tem data inicial e final, tem endereço, é um evento online, né, quem são os responsáveis por esse evento, né, instituição, a instituição ou se for uma pessoa física, né, tem que ter o contato, tem que ter as informações mínimas para que se alguém pesquisa esse evento e queira participar, tenha condição de fazer sua inscrição, né, de participar do evento. Eu já localizei no LIS, é, o endereço, é, abria o, o formulário de inscrição. Então, assim, ele só abria aquilo, um formulário de inscrição. mas não tinha dados do curso, não tinha data, não tinha nada. Então, quer dizer, foi recusado, não tem como. Você vai se inscrever para o quê, né? Que tipo de evento? Não tinha nada. Então, é recusado também, tá? É, em direto, em eventos também, se tiver vídeo, é, qualquer documento em PDF, também é recusado. tem a fonte de informação correta para incluir cada tipo de documento, tá? Então, aqui nós vamos selecionar eventos. Aí, aqui eu copiei a telinha, eventos é mais simples, né? Então, aqui a aba metadados, também tem que mudar para admitido. um evento, ele tem a data inicial, data final, o ano, tem horário, ele tem, aqui, ele tem aqui em cima a abinha, né? Com, com, com todos os dados que a gente pode pesquisar, inscrições, como se inscrever. Então, tem que ver se tem todas essas informações que seja possível a pessoa que está interessada participar, né? Então, aqui o link do evento, o endereço, tá? São Paulo, cidade de São Paulo, tem que ter todas as informações necessárias para que eu possa me inscrever nesse evento. Aqui, mais um modelo de evento, tá? Então, ele tem aqui o home, tem contato, inscrição, tem que ter tudo isso no evento. Não pode ser só que congresso de pediatria do Nordeste e a gente não tem mais nenhuma informação, não dá para incluir isso na base, né? Então, nesse caso aqui, veja que também esse evento, ele foi adiado. Então, é bom, seria, não é bom que cada usuário que inclua evento e tem, de vez em quando, entrar lá, dar uma olhada, acompanhar, né? Se esse evento foi adiado, você vai lá e marca também ou tirar ele e ficar acompanhando para quando, tiver novas informações, você incluir lá e atualizar o evento. No ano passado, eu e o Carlos tivemos que fazer bastante isso, tá? Então, onde aparecem esses eventos criados, né? Onde ele aparece? É lá na página pública, no portal regional da BVS, né? Então, aqui no portal regional, ele aparece aqui embaixo, ó, próximos eventos. ele aparece, acho que, os cinco próximos eventos, ele vai aparecendo aqui, né? Aí, aqui, se você clica aqui em próximos eventos, ele abre aqui a página do Direve, né? Clicando aqui nos amarelinhos, dia 5, tem o evento, esses amarelinhos, todos os amarelinhos são as datas que tem o evento, tá? Tá? Ah, então, ali acabou o registro de LIS e Direve. Aqui, eu incluí quem tiver interesse em receber o certificado, este é o formulário para a rede brasileira. Nós temos um formulário para a rede brasileira e um formulário para a rede América Latina. Este é o formulário para a rede brasileira, quem tiver interesse em receber o certificado, pode enviar 30 registros bibliográficos, 30 recursos de internet ou 30 multimídia ou eventos em saúde e pode também mesclar, pode mandar registro bibliográfico, mandar alguns LIS ou Direve, tá? mas tem que ter 30 registros para poder receber o certificado. Só a participação no curso não dá direito ao certificado porque é só uma horinha de apresentação, né? Aqui, a página das sessões virtuais, então, nós temos várias apresentações já prontas, gravações e o PPT estão todos nessa página, então, aqui de indexação, para coordenadores, aqui para editores de revista, aqui para centro cooperante sobre o uso do sistema FADMIN, toda essa parte aqui, de indexação, toda essa aqui que são para centro cooperantes, né? E aqui a página com as sessões virtuais. E aqui contamos com cada um de vocês para manter a qualidade da nossa base de dados, né? Lilacs e BVS. E é isso, muito obrigada a todos, eu acho que eu consegui fazer antes de uma hora, aqui contato, vocês podem escrever para o grupo, né? Se for algo mais específico, Zé Senha, alguma coisa mais específico de vocês, escreva para o BIR, tá, pessoal? A gente não envia a senha aqui no grupo, então, se for uma coisa mais pontual que é da instituição de vocês, escreva aqui para o BIR Lilacs, não inclua no grupo, tá? Agora, assuntos gerais pode ser aqui no grupo. Aqui, eu incluí a Wiki, do LIS e a do Diretório de Eventos, que aqui foi só o básico, né? Foi um pequeno resumo explicando os campos, mas você entrando na Wiki, tem bem mais informação, tem bastante coisa lá, tá? Então, eu aconselho todos a irem lá na Wiki e dar uma pesquisada, tá? E é isso, muito obrigada a todos, espero que que tenha ficado claro, mais claro para vocês e podem mandar as perguntas. Obrigada. Parabéns, Laís. Como dá diferença, né? A apresentação da Laís é mais detalhada que a minha, com certeza, porque ela está no dia a dia vendo os registros, então, parabéns, Laís, obrigada pela dedicação. Aí, tinha que ter mostrado como está linda. Você está compartilhando ainda a sua tela. Está fechado o seu microfone. Mas dá uma diferença, né? Está compartilhando a minha tela ainda? Aqui. Agora, vou ser bem grandona, mas está aqui. Então, quem não viu a Laís antes, agora está vendo. Eu descompartiei já. Está ótimo. Parabéns. E o Laís? Obrigada. Para quem não conhece ainda, conhece a Laís, que é a pessoa que está aí cuidando da rede, sempre respondendo vocês, dando todo o suporte. Então, super obrigada, Laís. Sua apresentação foi muito boa, clara e didática. Então, parabéns mesmo. Obrigada. Também eu quero agradecer também o Jefferson, Marilda, Carlos, que eles ajudam bastante. O Jefferson é que inclui registros no LIS, né? E o Carlos no Direve, né? A Marilda apoiando também no controle de qualidade. Então, tem uma equipe aqui por trás, porque sozinho não dá, né? Verdade. um conjunto e aí, e todos nós aí, cada um usuário da rede. Sim, apesar de sermos aqui, né? No setor somos nós quatro, né? O Amilson, que muitas vezes não aparece, mas ele está nos apoiando sempre no controle dos periódicos, né? E a gente tem aqui a super equipe da Marilda, né? O Carlos e o Jefferson, que sempre nos apoiam em tudo, seja no diretório da rede BVS, ou seja, no controle de qualidade dos registros bibliográficos, e aí, nas fontes Liz e Direve, eles atuam também diariamente. Então, muitíssimo obrigada. Deixe-me ver. Vocês têm dúvidas para fazer perguntas? No chat, eu não vejo perguntas, então, se alguém quiser levantar a mão ou mesmo escrever aqui, só para lembrar, então, tem uma lista de presença disponível. A Angélica já colocou no chat. Bom, não vejo aqui. Sueli, pode abrir seu microfone para falar. Dá para você abrir? Consegui, tá. o Laís e Sueli, todo ano nós temos o Next Frontiers, que eu registro na BVS, tá? Esse, aí eu preciso todo ano fazer todas as coisas, ou eu só arrumo o que está lá? Como é que funciona isso? Porque ele é um ciclo, né? Todo ano ele tem. O ano passado eu coloquei, aí esse ano já saiu a publicação e eu vou inserir, eu inseri isso hoje, tá? agora é nova, nova submissão ou eu arrumo o que está lá? Como é que funciona? Quer responder, Laís? É um evento, isso? Isso, é um evento internacional, Next Frontiers, a cura do câncer. Eu incluiria uma nova publicação, porque todo ano você tem. se você mudar só o ano você vai perder as anteriores. Ah, então tá bom. Tá bom? Eu vou inserir ele hoje já, que já está tudo pronto no site, então tá bom. Obrigada, gente. De nada. Mais alguém? Bom, não vejo outras mãos levantadas e também não vejo aqui no chat. Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Essa documentação, como eu já havia mostrado, ela fica disponível para vocês lá na página da capacitação, tanto a gravação quanto a apresentação. Então, se vocês quiserem, vocês podem consultar ou rever a apresentação em qualquer momento e nós continuamos aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tenham. Tá bom? É recomendável que vocês usem os grupos para que todo mundo possa compartilhar, porque tem muita gente que tem as mesmas dúvidas, mas que pode não ter percebido quando vê outras pessoas também falando as suas dúvidas, vêem que também tinham a mesma dúvida. Então, por isso que a gente recomenda bastante o uso do rede BVS para esse envio das dúvidas, tá bom? É isso. Obrigada, Laís e obrigada a todos que estão aqui presentes. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Laís, eu vou me desconectar? Tchau, tchau.